Música Bom dia, eu sou a Silvia Berlink do Sorriso Sustentável, Soluções Ambientais e do Cades Santo Amaro. Hoje nós estamos aqui no terceiro plantio global, em parceria com a Secretaria do Verde, com o Cades Vila Mariana, com o Instituto Biológico, Subprefeitura de Vila Mariana, realizando esse evento importante, onde a gente utiliza o plantio de árvores como uma ferramenta de transformação social, e a gente também está trazendo soluções individuais para os problemas e os desafios que a gente tem global. Então o nosso setor, que é do setor odontológico, a gente está trazendo para a pauta a questão da saúde ambiental e o link que a gente faz com a saúde bucal e o meio ambiente. Então a gente está trazendo essa discussão para que a gente possa melhorar a nossa saúde ambiental e falar da importância do plantio das árvores, da importância da cidadania além do voto. E hoje a gente trouxe uma oficina de reutilização de materiais, porque na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente fala da reciclagem, mas a reutilização, ela privilegia a reciclagem, porque na reutilização você não tem o gasto com a água ou então mesmo com a geração de energia no transporte desses materiais. Então hoje para as crianças a gente está fazendo uma oficina de vasos autoirrigáveis para elas aprenderem a fazer a reutilização desses materiais e a utilizar as plantas nativas que nós temos. Nós temos uma flora maravilhosa aqui no Brasil, só que as pessoas costumam usar sempre as espécies exóticas. Então hoje a gente trouxe a lantana cambará, que ela dá flor o ano inteiro, ela é alegre, ela é rústica, ela é resiliente, então ela tem um monte de valor agregado aqui para a gente poder utilizar. Então por isso que a gente escolheu ela para plantar hoje com as crianças. O vasinho autoirrigável é feito com garrafa PET, então a gente trouxe essa oficina aqui hoje para falar com as crianças e falando também da compostagem. Quando a gente composta o resíduo orgânico, a gente está resolvendo metade do problema do volume de resíduo que está sendo desperdiçado em aterro sanitário. Então a nossa oficina hoje é com a temática de saúde ambiental e reaproveitamento. Obrigada. Os contatos, deixa os contatos. Ah, nós estamos para conhecer melhor o nosso trabalho, nós estamos no Facebook, facebook.com.br sorrisostentável, Instagram é arroba sorrisostentável. Obrigada. 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 Quanto foi o seu nome? O seu nome é o seu nome. Mas pra onde eles são? A sua cobertura das imagens. As imagens foram antigas. Todo ano que a gente tem, gente, quem não entrou nas redes é o terceiro. Agradeço a vocês mais. Algumas que vocês já vão ver aqui, foi o ano passado. Algumas que cresceram no Brasil Global, nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal. A gente só vai sair, a gente vai parar, e vai até a casa.